Eu quero repudiar com absoluta veemência, veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais recusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de um ano de idade. E em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com todo carinho, com todo cuidado que eu tenho com os direitos humanos e com as cidadania nesse país. Toda, mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber justamente nessa matéria são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Eu confesso para vocês que é muito triste viver tudo isso, que isso está doendo na minha alma, do fundo do meu coração. Mas eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querendo imputar minhas condutas, que são coisas que eles praticam. E com isso o Brasil perde. Ah, é? Perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro. Calma aí também, né? Eu quero dizer que... Calma aí, não estamos perdendo muita coisa aí também, né? Calma aí também, né? Toda, mas toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada. Investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto, é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados, é preciso saber o que de fato aconteceu. E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar. Por isso eu estou encaminhando ofícios para a Contraloria Geral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Procuradoria Geral da República, para que haja uma investigação dos fatos, uma apuração séria dos fatos, cuidadosa, para que nenhuma dúvida reste sobre tudo o que pode ter acontecido e tudo o que não aconteceu. Eu quero dizer que falsas acusações são crimes simplificados no Código Penal, tem o nome de denunciação coloniosa, além do que, existem os crimes de calúnia, injúria e difamação. Eu não vou transigir com a minha honra. E de acordo com movimentos recentes, fica evidente que há uma campanha muito bem orquestrada para afetar a minha imagem enquanto homem negro, enquanto defensor dos direitos humanos, e que tem uma posição de destaque no poder público. Mas eu quero dizer para essas pessoas que elas não vão ter sucesso. Vamos lá, já que está meio chato. Mas assim, o cara falar que estão fazendo isso porque é um homem negro, não foi isso. A questão, seu amigo, é que o fato de você ser um homem negro não contou nem um pouco da parte deles para te cancelarem. Esse é o ponto. Não é que estão fazendo para ser um homem negro. É que, a despeito de ser um homem negro, eles fizeram isso com você. Esse é o problema, entendeu? E aí você está sendo largado, abandonado, cancelado, jogado na sarjeta da história por causa desses caras. E fica com o vitimismo. Eu estou curioso, por que não culpa a direita? A extrema direita? Nossa, você está apanhando no me too. Dê nome aos bois, porra. Porque já já é capaz desse sujeito falar que ele é perseguido pelo MBL. Como ele falou para o Kim. Ele falou que o MBL perseguia ele e tal. E não é. O MBL foi e dissecou o pensamento dele em relatórios e explicou o perigo que esse cara pode representar dentro de uma democracia. Nós temos isso, é uma crítica política dentro do jogo. A gente não falou que ele era ladrão. A gente não falou que ele era pilantra. A gente não falou que ele era assediador. Não falamos nada disso. Quem fez isso no campo do assédio foi a turma da esquerda. Só que você não dá nome aos bois da turma da esquerda. Vocês não dão. Entendeu? E essa é a nossa diferença de todos vocês. Ontem eu estava aqui arregaçando. É marçalista. É fã de coach. É o Bolsonaro usando a galera para manifestação. Agora, estou arregaçando a esquerda. A gente é livre. E não é isso porque a gente... Vocês são livres. Vocês querem bater... Não, não. Nós temos um projeto próprio. Nós temos a nossa própria conduta. E nós temos a nossa própria ética de trabalho. Nós somos diferentes desses caras. Nós praticamos, vamos dizer... Política de uma maneira... Diferente, cara. Com todo respeito, Silvio Almeida. Entendeu? Aí fica aí. O grupo Me Too. Que quer controlar um naco do teu ministério. E que você passou para outra turma. E que está pistola com você. E que eventualmente você deu uma chavecada lá. Posso falar o que eu acho? Dá uma bronca em todo mundo. Chavecava geral. Contrariou o interesse. Deixou a Janja brava. Tomou-lhe uma cancelada. É isso, porra. Acontece, Velmeida. Você anda com essa galera. E aí... Cadê o... O homem negro, não sei o que. Eles não ligam para isso. Eles usam você como um estandarte. Para demonstrar a virtuose deles. Oh, veja só. Eu amo os homens negros. Olha como eu gosto desse homem negro. Não sei o que. É muito babaca. É muito babaca. Você não deveria aceitar estar nessa posição. Você foi usado, Silvio Almeida. A real, Silvio Almeida. Você foi usado, meu irmão. Eu queria que você pegasse a postagem da Vera Magalhães. Está sumida. Ela saiu do Twitter. Mas ela postou no Instagram. E a Vera Magalhães fez aquela postagem de branco condescendente. Atenção. Branco com culpa fará uma postagem. Vamos lá. O mais triste do caso envolvendo os ministros Silvio Almeida e Aninho Franco é a quantidade de racista ou machista. Ou ambos esfregando as mãozinhas com o prejuízo que isso vai trazer para dois movimentos tão fundamentais. Isso é o que dá vontade de vomitar. Ela quer vomitar. Veja, nós temos um caso aqui em que um sujeito é acusado de assédio, bababá, bababá. E ela podia falar, estou bravo com isso. Ela podia vomitar por conta disso. Ou ela podia vomitar do tipo, puta, mitiu, está sendo usado para cancelar um homem negro. Não. Ela está vomitando porque vão aparecer os racistas ou os machistas esfregando as mãos. Então, a preocupação de Vera Magalhães é justamente com quem não tem nada a ver com a história. Que eu acho, assim, cômico. A Vera, diante de um caso desabonador do governo, lá está preocupado com possíveis racistas e machistas que estão fazendo assim com a mão. Caramba, Vera. Sobre o caso, aí você não tem nada a falar. Ela disse. Isso é o que dá vontade de vomitar. Por isso, nesse perfil, você não vai ler torcida, conclusão precipitada ou dedo apontado para algo tão sério envolvendo duas pessoas com biografias bonitas e trajetórias de defesa dos direitos humanos. A Aniele, ela é literalmente apenas a irmã da Marielle. A biografia dela é essa. E você está muito preocupada com essa biografia. Você está, vamos dizer, querendo defender a biografia dela e você está vomitando com um hipotético racista, machista, que está fazendo assim, ó. Tá que pariu, hein? Que seja tudo esclarecido. Cuidado aí, não mete um esclarecido que esclarecido é racismo de acordo com a religião com a qual você faz parte, né? Que seja tudo enegrecido aí para você não ser cancelado. Você está louca, ô Vera Magalhães? Que seja todo esclarecido. Sei lá, desculpa fazer essa piada meio de jacu de direita, mas, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso aqui é o famoso branco culpado, né? Então, assim, sou uma mulher branca culpada e eu preciso opinar, assim, ai, gosto muito desses dois representantes de minorias que eu utilizo como estandarte para mostrar que eu sou uma pessoa moralmente superior, tá? Estou lamentando isso, mas, assim, eu estou enojada mesmo com um potencial branco racista homem hétero que pode estar gostando dessa briga. Por exemplo, eu sou, dentro de termos bem brasileiros, eu posso ser considerado branco. Eu sou um cara hétero, tá? Sou um sujeito de direita. E não é que eu estou assim com essa briga. Eu poderia estar assim com essa briga. Então, a Vera Magalhães poderia vomitar em mim, mas eu não estou muito assim porque tudo que envolva me too é asqueroso para mim. Então, eu não consegui ficar assim com essa briga, entendeu? Mas, eventualmente, ela vomitaria só porque eu sou eu, né? Então, esse tweet, assim, é um tweet, assim, ele, obviamente, foi postado diretamente da, sei lá, de Perdizes, né? Postado diretamente da Vila Madalena, onde brancos culpados se acumulam entre cafeterias e apartamentos com decoração meu no 60. É cada uma, né? Renan, já temos uma hora de live sem nenhuma queda, graças a VeroNet. VeroNet, não é a AméricaNet? Era a AméricaNet, agora é a VeroNet. Ah, eles são a VeroNet. Obrigado a VeroNet, tá? Tá funcionando, não teve nenhuma quedinha, tá? O Pedro Detrás falou, o que o Renan tem contra o Mewtwo? Bela, bela pergunta. Eu vou mandar o Mew resolver esse assunto, tá? Vera Magalhães tem um novo Reels, dê uma olhada. Vamos ver o Reels aí da Vera Magalhães. Aparentemente, ela se posicionou novamente sobre o assunto. Ah! Vai ter aula depois aqui, não? Não, não, vai ter o Ricardo aqui na live, ele vai entrar no meu lugar. Tá. Quer reage a... Eu reajo ela e já faço a troca. Então, vamos lá. É uma visão bastante inesperada, Sardenberg, porque reúne muitos elementos bastante sensíveis, delicados, nesse caso. Porque o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, um jurista reputado, conhecido, acadêmico, autor de vários livros, foi acusado em reportagens que começaram a ser publicadas ontem e houve uma série delas desde então. Primeiro, de vários casos de assédio moral, com uma reportagem do UOL, que mostrou demissões em massa no ministério, acusações de maus tratos, de perseguições por parte do ministro. Ela usou a palavra abuso, né? Assédio sexual, com a informação de que várias colaboradoras, várias assessoras, teriam feito denúncias à ONG B2B, e que entre as pessoas vítimas de assédio sexual por parte dele estaria uma colega do ministério, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Também ela é uma mulher negra. Então, tem muitas camadas e muitos elementos aí que fazem desse um caso muito delicado para o governo, para o movimento negro, para o movimento feminista, e que tornaram essas várias camadas a permanência do ministro praticamente impossível no cargo. Porque ele, no primeiro momento, se defendeu em um vídeo em que ele demonstra estar muito nervoso, um pouco chocado, bastante abalado pelas denúncias, mas devolve as acusações para as vítimas e para a ONG, que fez a denúncia, que acolheu as vítimas e que tornou público o fato de que essas denúncias haviam sido feitas. transferindo acusações, dizendo que ele estava sendo atacado pelo fato de ser um homem negro, e que era o movimento negro que estava sendo acusado, como se a ministra Aniele também não fosse negra, então a resposta dele foi muito ruim. Some-se a isso ao fato de que a primeira-dama, Rosângela da Silva Janja, saiu em defesa da ministra, num post em que ela não diz nada, mas diz tudo, porque ela publicou uma foto nos stories dela, no Instagram, beijando a testa da Aniele Franco. Então esse é o pano de fundo, o que acontecerá nas próximas horas? Lula deve se reunir com o próprio ministro, que diz ter reunido material para provar que... Bom, já foi, já cansei de ouvir a voz da vela. Vamos passar a bola para o Ricardo? A permanência de Silvio Almeida é praticamente impossível no cargo após denúncias de assédio, mas isso o Renan já comentou extensamente, né? Então pega aí uma notícia legal para a gente comentar também. Só para eu entender direito, já são 5 horas, normalmente essa live vai até que 5 e meia? 6 e 5 e 40, por aí. Então eu vou fazer o finalzinho, e também não foi livre do Pimba não, né? Não, não. Pronto, então eu faço um comentário breve, aí... Tem bastante Pimba? Como é que está isso aí? Tem bastante Pimba aqui, Ricardo. Então eu posso comentar os Pimbas com... Extensamente. Eu faço isso, eu comento os Pimbas extensamente. Deixa eu ver o que o chat está falando. Renan Frugir para o Zéu. Chegou o Ronaldinho do Embressão. O Ronaldinho só ficou na gordura, né, cara? Momento bombástico. Ah, Aleikon Salam. Aí. Salam Aleikon Armatulé Baracato. Caramba, o Gabriel Lawrence faz a saudação. Ah, esse Gabriel é o cara que sempre fala, sempre me pede para falar de ocultismo islâmico. Caralho que... Modo baiano. É, senhores, eu estou meio... É para olhar essa? Isso, essa aí. Então, eu estou fazendo uma substituição assim, meio que... São dois, são dois aqui. Manda alguma coisa para a gente comentar, Drax. Não mandou... E o Drax também está chegando aqui, está ainda se ambientando. Não tem uma pauta, então... Não tem nada? Vamos inventar aqui um negócio aqui para a gente... É, manda alguma coisa aí para eu comentar. E depois eu faço a leitura carinhosa dos Pimbas. Eu leio os Pimbas com carinho. Espera aí, tem seis clubes? Opa, sim. Entrou um agora, foi? Sim. Ah, é? Só porque eu cheguei? Pô, obrigado. Fico feliz. Espera aí que eu já vou pegar um aqui, ó. Fala de hinduísmo e da Índia. O que você quer que eu fale sobre hinduísmo e índia? Eu teria muitas coisas para falar do hinduísmo. Na minha juventude, eu estudei um pouco de hinduísmo, especialmente nos livros de um mestre hindu, um tântrico, chamado Sri Ramakrishna. Um dos alunos dele escreveu o Evangelho de Sri Ramakrishna, que conta as prédicas que ele dava, a pregação que ele fazia, algumas práticas espirituais. Foi um grande homem, um grande homem. Um dos discípulos dele se tornou muito famoso. Asvami Vivekananda, para quem não conhece. Isso aí é o que fez no finalzinho do século XIX. Também li umas coisas do Ramana Maharshi.